Música Foi como um sol que descartava Uma montanha adorada A terra faz de cantar A alegria de passar Música Mas o vazio que você deixou O meu apartamento Fazer transbordar meu coração E o mundo firme ao mundo E sempre o mar é distante Eu quero ter que te ver Por isso não se escute Se eu não me ativar A terra estranha pernete Em sua janela É só Amém 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 Amém